E aí galera, tudo bem, já sabe muito tempo que eu estou tentando comprar essa peliculazinha aqui ó não é uma película qualquer, é uma película de silicone que dizem os vendedores que tem uma proteção de segurança, tem um nível de segurança de 60% comparado às películas de vidros que tem uma proteção de até 40% o problema é que eu só encontrei essa película aqui para o Galaxy S7 Edge e eu vou adaptar ela no meu OnePlus 3T eu não sei o que vai acontecer, então vai ser um mistério aqui tudo o que vai acontecer vou colocar, vou deixar o dispositivo cair para ver aquela proteçãozinha vai ser uma queda normal, não vou ficar dando martelada, fazer testes extremos porque a intenção aqui é mostrar se o dispositivo vai cair eventualmente do seu bolso e vai quebrar a tela caso você esteja utilizando uma película dessa de silicone existem outros tipos de película, por exemplo a silicone gel que é ainda mais resistente, eu quero comprar para testar e tem também a líquida, não sei se é um outro material ou se essa película líquida quer dizer o silicone gel enfim, eu realmente não sei e não quis pesquisar antes de fazer o vídeo então se vocês quiserem me corrigir, podem me corrigir, está à vontade aí então vamos lá, vou aplicar essa película lembrando que eu vou adaptar ao smartphone mas ela consegue aqui ficar no cantinho pega bem aqui em todos os cantos do dispositivo e a gente vai fazer o teste aqui de queda para ver se vai quebrar ou não bom pessoal, é um teste meio doido aqui porque você está vendo que a película não encaixou perfeitamente mas de qualquer forma ela está na frente da tela qualquer batida aqui ela pode proteger mesmo que ela não esteja colada completamente não vou mentir para vocês não, estou com medo de quebrar vou dar um martelo aqui mais para cima porque embaixo está rachado mas ser resistente e rachar já foi até agora nada opa, não quebrou bom, nessa parte aqui que está colada talvez seja mais proteção então está vendo, está bem resistente mano, esse martelo aqui é pesado e está enferrujado realmente aguenta porrada olha, o OnePlus 3T para vocês verem em que smartphone estou testando essa película realmente vale a pena então se você puder comprar eu comprei ela aqui no camelódromo, por R$ 20 ela parece ser um pouco resistente olha, está aguentando boas marteladas e olha que essa tela já está rachada só para lembrar porque isso fica mais fácil da tela rachar mais facilmente porque já tem algumas rachaduras eu vou colocar em um outro smartphone agora e vou dar algumas marretadas para ver se suporta mesmo o outro escolhido vai ser o MiGZ Pro vamos colocar essa película aqui e dar algumas marretadas olha lá, estou colocando a película de silicone olha, parece que ela se encaixou melhor está aí, coloquei a película está mal colocada mas eu estou adaptando como eu falei vamos lá, dar algumas marretadas aqui vou dar algumas marteladas se quebrar, quebrou, mano vou deixar ele cair, né? deixa ele cair para ver se vai quebrar se cai de quina, alinhou porque a quina não está protegida felizmente não quebrou, pessoal olha só, está são e salvo o smartphone vocês sabem que aparelhos da UMI são muito frágeis uma queda dessa provavelmente era para ter quebrado a tela se não estivesse com essa película de silicone vamos tentar jogar ele mais uma vez no chão na altura do meu bolso, olha só sem nenhuma rachadura é, está aguentando bem o pivete pois bem, pessoal, acho que esses testes foram suficientes para você ter ideia de que se eventualmente o seu smartphone cair ele não vai quebrar facilmente caso você esteja utilizando uma película de silicone é um pouquinho mais caro que a de vidro que você vai encontrar no comelódromo, inclusive vai ser raro você encontrar em alguma loja física assim, pequena loja de acessórios assistência técnica de smartphone vai ser difícil mas você pode encontrar em uma loja ou outra e inclusive eu não encontrei foi muito difícil também encontrar para o aparelho que eu queria nenhum dos aparelhos que eu tenho aqui enquanto eu entrei a película tive que utilizar uma película do S7 Edge para adaptar aqui e ficar de boa vocês viram que não encaixou completamente porque a tela do S7 Edge é bem curvada nas bordas então por isso que ficou sobrando aqui ficou cheio de bolhas por isso que não encaixou perfeitamente mas eu encomendei uma outra película aqui para o Moto Z Play e vou fazer o teste aqui também e vocês verão muito em breve olha só os aparelhos que eu testei aqui para vocês terem ideia não foi smartphone fuller ad foi um dos melhores aqui que eu estou utilizando o Midi Z Pro o OnePlus 3T então fica aí essa super dica para vocês eu vou tentar deixar alguns links aqui na descrição do vídeo caso vocês estejam interessados em comprar essa película de silicone lá na China em nossas lojas parceiras eu não sei se vende esse tipo de película mas se vende eu vou pesquisar aqui depois que eu finalizar esse vídeo e editar vou deixar os links na descrição do vídeo e é isso pessoal não esquece daquele like, favorita e até a próxima